Vai! Ação! Aí, parece que as mulheres brigando, mano! Se pegar de agora, vai estar caindo! Caindo, vai! E aí, vai! Puta porra! Aaaaaaaaah! Eu quero! E aí, caramba! Fui atrás! Puta porra! Puta porra! Puta porra! Apenas que vem com o rato que vem com o rato! Pegar a voz da feira, hein? Pegar a voz da feira, hein? Vai! De novo! Caralho! O cara da porra! E o topatônico? Não deu pra pegar, não! Não deu pra pegar, não! Não deu pra pegar, não! Joga com água! Joga com água! Assim, bate na água, estirra na água! Calma, calma! Chega mais perto, ó! Ele já botou com o bate! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tá dando pra trás! Ó! Tá dando pra trás! Ó! Vai! 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 É! Vou coltar! É! Pega ele! É! 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 Vai! Vamos chover! Vamos chover que o rato! E aí E aí E aí E aí E aí E aí